Coisados e coisadas, coisadinhos e coisadinhas, eu estava preparando para fazer uma live agora há pouco, mas não deu nada certo, alguém pode me ajudar, por favor? Olha o seguinte, eu escrevo tudo e coisa... Opa, esse negócio aqui vai sair não, não, negócio, não pode. Eu clico, escrevo tudo, os negocinhos, põe as coisinhas lá, tudo, a hora que eu clico para transmitir, ela faz aquele negócio e some, não mostra eu aqui, que nem eu estou falando, bonito aqui com vocês agora. Aí eu vou lá pesquisar para, tipo, clicar para transmitir, ele pergunta se eu quero finalizar ou retomar. Aí a hora que eu vou lá no retomar, tem uma live que está lá, mas ela fica programada para sempre, para o momento em que eu fiz a postagem, eu não sei o que está acontecendo, eu vou ter que desinstalar meu YouTube e instalar de novo, porque eu não estou gostando dessa conversa, eu não estou gostando dessa ideia, mas enfim, então eu ia fazer uma live, não deu certo fazer a live, então é por isso que eu não fiz a live e eu não tenho para fazer no computador, eu só faço pelo celular, então é por isso que eu não fiz a live, ok? Então eu espero que vocês entendam e vocês que não sabiam de nada, falam graças a Deus, ainda bem que não teve, né? Não atrapalha ninguém, né? Eu vou colocar esse vídeo aí só para falar esse negócio para vocês, se alguém já passou por isso e souber me ajudar, por favor, deixe nos comentários que nós vamos conversar, ok? 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 O pessoal lá do grupo do show do Gore, lá no WhatsApp também, já está sabendo, mas tudo bem, já estou falando aqui só para coisar, ok? Onde que fecha? Aqui!